Tá afim de ganhar skins CSGO? Acesse aí agora o site Forstrop e utilizando o cupom ARTS você ganha 40% de bônus no seu depósito. Isso mesmo, 40% de bônus para os inscritos do canal. Você pode depositar utilizando as seguintes formas, cartão de crédito, boleto bancário e até mesmo aquelas skins que você não usa mais. Site bem completo e com bastante atualizações. Não esqueça, acesse agora mesmo Forstrop com o link na descrição e boa sorte a todos. Nem clicou. Tem um dando break, um da A foi pra B, cadê? Um da B foi pra A. Tem alguém cuidando das nossas costas? Meu deus, ô gurizada, bá, o que que eu vou falar pra vocês senhores? O que que eu vou falar pra vocês? A gente nunca esquece. Agora tá morto. Você aqui bangou, Felipe? Banguei, banguei, banguei. Três, três gols. Eu tô indo louco. Tem dois. Highlight. Boa. Boa. Boa juntos. Boa juntos. Boa juntos. Boa juntos. Ai, vou matar esse cara meio aqui. Correu. Ah, eu desci ali. Ah, eu desci ali. Ah, eu desci. Peguei mais um A. Mais um. Mais um. Outra água aqui, outra água aqui. Dei dois tirinhos no peitinho dele só. Eu fumei o peitinho de pomba, tá ligado? Ah, laguei, velho. WTF, laguei tudo. Pô, o serverzinho da AGC tá machucando, velho. Ah, da liga, velho. Pra TR. Meu Deus, ele vai guardar. Tipo, eu tô com 30 de ping, a mesma coisa da mirage, Matos. Dando rollback. Você falou que eu uso o EV de lag? Uhum, quem tá usando? Ah, não. O cara me deu um tiro, velho. Pô, deixa o cara, ele tá correndo. Coisa suando aí. Um paulo, dá um paulo. Tem A. Passa o rampa morto. Tem mais A. Aí, com o menor, com o menor. Peguei mais um. Mais um morto. Rampa. Não, tem uma lá que é do, do de água, né? Mano, é rush b, rush b, rush b, rush b, rush b, rush b. Ai, eu acho que... Nham, 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 nham. Quatro cima, que te riga com smoke, mano. Comendo cima, ali com pavinha, pavinha, dois pavinha. Boa. Fecho. Boa pra mão pavinha, paredão. Vamos lá, teu cu na minha mão. É teu, é teu, é teu, é teu, JVM. Tá na direita, JVM. Em cima do amarelo. Em cima do amarelo. Em cima do amarelo. Caiu óleo. Tá ajudando. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Do Fênix. Fênix. Mano, o Fênix. Já falei também sobre o Fênix. É um cara que pra mim, né? Pra mim. Ele era pra ser o maior jogador do Brasil, né? O maior, não só jogador, como pessoa, digo, de imagem. O que o Fallen é hoje era pro Fênix ser tipo assim, três vezes mais, né? Acho que era pra ele ser muito maior. Foi um cara que, mano, desde novinho, antes do Fallen, ele já arregaçava tudo. Ele já era o melhor. Ele era o melhor do Brasil. Sempre foi o melhor do Brasil e tudo mais. Só que aí, mano, isso é opinião minha, né? Se as pessoas não concordam também. Se eu também não tenho problema. Já falei isso pra ele, enfim. Eu acho que as amizades do Fênix, mano, né? Arrebentaram ele no sentido de carreira, né? Porque na época, no começo, ele já se fodeu muito na época do MIBR, no começo, que nem carreira era direito. Os caras nem ganhavam dinheiro, né? Mas os caras jogavam os campeonatos e tal. Os caras representavam o Brasil, mesmo sem saber do que aquilo poderia fazer, né? Então, o Fênix foi tipo, mano, um vai e volta, um vai e volta, um vai e volta. Mas eu acho que se ele tivesse dedicado o tempo dele pro CS, mano, era pra ele ser muito maior de tudo, né? De tudo. Não tô falando só de jogador de skill, não. Porque skill, o moleque tem a skill, né? A skill pura, o Fênix tem maior que qualquer um no Brasil. Essa é a verdade. O Fênix, de skill pura pro jogo, ele é o melhor do Brasil pra isso. O melhor do Brasil. Mas de vontade, né? De vontade aí, porra, né? Eu não sei como é que ele tá hoje de vontade, né? Acho que ele já tá mais velho, tá pensando em outras coisas já da vida, mas enfim. Se ele tivesse, né? Usado toda a vontade dele pro CS, mano, não tinha ninguém. Nem no Brasil, né? Mas no mundo. Ele seria o maior com toda a certeza no mundo, velho. Isso é sem dúvidas falando, né? Sem dúvidas. Se avançar aqui, vai lá, mano. Vai, vai. Tem banguei verde. Já banguei. Já foi. Aqui. Tá entrando, tá entrando. Ai, papai. Ruxou com a C4. Ai, papai. Fala dele. Hoje eu sou a... A queima roupa à direita. Foda-se e spam a Madrigal e acerta os tiros todos. Mano, eu tava a 100, certo? Tá. Se ganhar, eu dou 100 subs. Não, você não falou isso. Não, você não falou isso. Ixi. Eu, amigo. Ixi. 300 subs, hein, CSR. Eu dou mais um. 301. Tá. Ai. Ai. Vamos fazer barulho? Não, relaxa. Bora conversar, Cammy. X4, CSR. Meu Deus, velho. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Não quero mudar fazendo aí, filha da puta. Não. Ô, vou mutar, filha da puta. Ai, não dá, mano. Ai, não dá, mano. Não tem uma mulher. Não tem. Ele vai conseguir. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele vai matar. Não tem como ganhar. Vai matar. Não. 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 Mentira. Mentira. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Ai. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não quero nem saber. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar só ali. Bombeiro é meu. Baixo. Mais um baixo. Mais um baixo. Quero um matar. Então toma. Ah, tá maluco aí. Fala. Fala da minha USP. Toma ela aí. Não, não. Perdi. 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 Ah, vai se fuder velho. Ah, não. Ah, não mano. Ah, caralho. Vocês não viram que o velho. Meio. Tô dentro do campo. Meio, boa. Ciro, vou pagar uma favor. Vamos lá. Mais um ar. Mais um ar. Moloto. Dois tá aí embaixo da escada. Ah, não mano. Tem dois aí, dois aí. Eu tava lá atrás. Nossa, um cara meio tu encosta. Dá pra avisar. Tem subindo o ar. Caralho. Caralho. E o ar sozinho. Tá passando bola. É louco. Ah, porra. Qual o AWP às vezes mais marcante da história? Do 1.6. Frajola. Frajola. E do CSGO? Nossa, aí tu me pegou. Tony One. Tony One. Me mandou a dois de dois. É. Por que, velho? São jogadores... Ah, não, não. Agora eu entendi teu raciocínio. Sai de fora. É. Como não? São jogadores que precisaram de uma jogada pra se eternizar, cara? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nunca que essa parede vai varar, velho. Mano, o cara não vai dar cara aqui, velho. Pace, tem que jogar primeiro, mano. Pace, tem que jogar primeiro, mano. Você joga? Ah, que que é isso, mano? Puxando a porta. Puxando a porta. Puxando a porta. Puxando a porta. Onde está? Onde está morto? Puxando a porta, bom. Um do céu. Morto? Mano, morto. Eu acho que é do céu. Esse cara, outro do céu. Um do céu. Um do céu. Eu coloquei para ele. Eu tinha um Eric que tomou o pé de alto. Ah, é esse porquê que tá. Vou gravar um. Só um? Dois B. Aí. E dois. Tem mais um. É esse lá? Peguei ali. Dentro da, dentro da, dentro da. Onde você tá mirando, parça? Onde você tá mirando? Ct, ct, ct. Ct comigo, ct comigo, ct comigo. Beleza, eu vou ler esses dois. E aí, a noite vai ter Vila Mix também? Nesse dia, um dia com FNX? Então, eu vou levar você no baile. Você quer o baile do Vila Mix ou o baile da quebrada? Qual que é menos perigoso de eu não levar tiro? Não, você tá comigo, caralho. Ah, é mesmo? Não, eu vou, eu vou na tua garupa. Tá. Você vai na garupa. O que você for... Com emoção ou sem emoção? Com emoção, mas pra permanecer vivo, né? Não, tá comigo, caralho. Se eu não morrer até agora, você não vai morrer. É mesmo, né? Depois de tudo que você... Os anabolizantes, tudo que você já fez... Poxa, que papo é esse? Não usa, não? É natural, amigo. É natural? Caramba! Mas pra ela, para lá. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri